Você sonhou com abóboras gigantes? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com abóboras. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei em um quintal estranho e vi pés de bucha vegetal com buchas normais, mas quando cheguei perto do pé de bucha estavam abóboras gigantescas e frondosas, de cores verdes, escuras e claras, o que significa grata, finaliza a internauta. Bom, esse pé de bucha que ela se refere com certeza é uma espécie de esponja natural. Existem pessoas que usam essa esponja para lavar louça, para lavar objetos. É uma árvore que ela tem ali um fruto verde e dentro, o interior desse fruto grande verde é esponjoso e é muito aproveitável na área da limpeza. É, na verdade, é uma fruta bem interessante mesmo e se chama bucha. Bom, esse sonho representa transformação, desenvolvimento pessoal, crescimento. Esse sonho pode ser interpretado como expansão da consciência. A pessoa está se tornando melhor e maior. Quando você vê que aquelas buchas do pé são verdes, são grandes, são belas, mas quando você se aproxima, elas se transformam em abóboras gigantescas e frondosas, pode representar aí que as coisas estão se desdobrando de uma maneira mais surpreendente. Aí, algo está deixando você entusiasmada, muito positivamente. Porque as cores verdes e escuras, verde escura e verde clara, representam equilíbrio, cura e renovação também. Alegre-se e agradeça de coração. Isso pode representar que a pessoa conseguiu ou está conseguindo dar vazão no astral, deixando escorrer, dando descarga em coisas negativas, sentimentos, emoções, memórias negativas. O sonho pode constatar aí um desenvolvimento de uma maneira inesperada. Porque era inesperado encontrar abóboras gigantes num pé de bucha. Onde essas ideias, essas perspectivas antigas estão se expandindo ou se tornando algo maior e mais abundante. As coisas já estão se desvendando progressivas na vida da sonhadora. As coisas já estão deixando de ser como eram antes. A sonhadora está decolando, saindo da zona de conforto, na rota da progressividade. É um sinal positivo aí de que você está num caminho de desenvolvimento e potencial. Se você sonhou com abóboras gigantes, representa energias positivas. Representa aí que você está vigorosa na vida. Aproveite este momento para não parar de atuar positivamente. Porque existem pessoas que fazem uma meditação, uma carta mágica ou algo positivo para melhorar o seu astral, as suas energias. E assim que as coisas melhoram, elas esquecem e vão lá para a zona de conforto. E os resultados voltam a ser os mesmos negativos. Então cuide. Faça aquilo que está sendo vindouro na sua vida. Curativo. Porque a tendência é a de prosperidade, é a de avanço na vida. Porque as abóboras eram gigantes. Então algo está aí se desdobrando de uma forma rápida, de uma forma muito sustentável, muito nutritiva também. Alegre-se e agradeça de coração. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.